Fala meus queridos e queridas, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar da build do Snape, uma build muito divertida de jogar e extremamente forte. Inclusive, como qualquer build bem montadinha de Hogwarts Legacy, eu recomendo você mudar a dificuldade do jogo para o difícil, porque senão acaba ficando até um pouco sem graça. E essa build dá até mais ou menos pra quebrar o jogo, se você quiser. É uma build focada em magias, melhorias de magias, usando óbvio que poções, né? A gente tá falando do Príncipe Mestiço, do titio Snape. Então vamos começar com o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Fala galera, eu sou o Rádio, estamos aqui de volta com o Hype Games e o programa Hypados, onde temos descontos aqui exclusivos pra vocês que seguem aqui o canal. Essa semana a gente tá tendo promoções ali de jogos da Ubisoft com uma boa porcentagem de desconto. Temos Rayman Legends com 75% de desconto, 80% de desconto em Far Cry, South Park, por exemplo, com 75% de desconto, que inclusive é uma das melhores adaptações pra mim, pros jogos ali, é um jogo muito bom. E existem diversos outros jogos também com desconto ali. Além disso, se você é dos consoles e quer gift cards, Playstation, Xbox, etc, tem lá no Hype Games também pra você. É tudo muito fácil, seguro, existem diversas formas de pagamento, Pix, Boleto, etc. E o suporte sempre embaixo da página, pra tirar qualquer dúvida sua. Então é isso, vem comigo pro vídeo. Então, essa build aqui, ela tem meio que três pontos, né? Três coisas que você pode fazer utilizando as poções, que são todas bem interessantes. Entretanto, a que eu vou deixar por último é a mais curiosa, forte de todas, e que é a que você deve focar no gameplay mais casual aí do jogo. Primeiramente, os talentos que a gente precisa, né? São os talentos que a sala precisa, que são talentos de poções. Vamos falar primeiro da poção de invisibilidade. A poção de invisibilidade é muito forte, porque diferente da magia de invisibilidade, o seu personagem fica de fato invisível. Então, toda vez que você usar uma poção de invisibilidade, os inimigos vão ficar em pé ali te procurando, e você pode eliminar todos eles mesmo ali no meio do combate, utilizando ali o petrífico Totalus. Entretanto, né, é algo pra você usar em algumas situações, ou em grupos muito grandes de inimigos, porque você vai gastar muita poção, vai ficar caro se você fizer isso em qualquer momento da sua exploração. Então eu recomendo, se você estiver ou perdendo, enfim, né, utilizar de uma forma mais sábia. Pra você utilizar essa daí, do invisível, você vai querer esse talento aqui, né, que fica ali no nível 5, que aumenta o efeito da poção, e a poção dura mais tempo, tá? E aí você vai ficar bem detectável, e ela vai durar muito mais tempo. Então, é um ponto que vale a pena você investir para utilizar esta poção. Outra coisa muito legal é a poção máxima. A poção máxima, ela aumenta muito o dano dos seus ataques, e, entretanto, né, você pode deixá-la mais forte ainda. Além dela aumentar consideravelmente o dano, se você utilizar o talento de potência da poção máxima, vai fazer que você cause dano adicional e ainda quebra escudo de inimigos. Ou seja, você não precisa ter o feitiço da cor do escudo para poder quebrá-lo. Pode usar qualquer feitiço que vai quebrar quando você estiver usando a poção máxima. Então, isso deixa muito forte, aumenta muito o dano, e aí você consegue quebrar basicamente qualquer escudo com uma incrível facilidade. Essas duas são bem interessantes, né, e vão deixar o combate bem divertido. Mas, vamos falar dela aqui, né, que é algo muito interessante, que é onde a gente vai mais focar a nossa build, que é na poção de foco. Principalmente nesse talento de nível 22, que a gente tem a potência da poção de foco, que aumenta a duração do efeito da poção, tá? E qualquer feitiço mágico que você utilizar, ela vai estender o efeito da poção. Ou seja, você basicamente vai ficar spamando muito o feitiço, e a poção não vai acabar, pelo menos até o combate acabar. Existe uma forma, inclusive, de quebrar isso aqui, e deixar meio que a poção infinita, se você quiser, tá? Mas a gente vai falar disso. E é aqui que a gente vai focar a nossa build. O que eu decidi utilizar aqui de feitiços pra essa build, né? Como é uma build do Snape, eu decidi utilizar coisas que... magias que ele utiliza, ou coisas que são parecidas ali com a do Snape, né? A gente tem o Confringo, que vai causar aí danos de fogo. A gente tem o Expelliarmus, que o Snape usa, inclusive usou na Câmara Secreta ali num duelo. E nós temos também o Defindo, que é um corte no ar. Que, né, como a gente não tem o Secto Sempra do Snape aqui, porque se passa antes, que é um feitiço inventado por ele que sai cortando tudo, o Defindo é uma boa solução, é um bom remendo aí pra gente utilizar ali como uma build do Snape. Então, basicamente, a gente vai ficar spamando Confringo, Expelliarmus, Defindo, Confringo, Expelliarmus, Defindo. Comece pelo Expelliarmus, eu recomendo, tá? E a última magia você pode escolher. Pode ser um Aki, um Leviosa. Fique à sua vontade. Um talento que eu recomendo pra esta build é o seguinte, né? A gente vai utilizar como equipamento, né? Os Imperdoáveis, tá? Por quê? Você vai deixar o inimigo amaldiçoado e vai spamar magia nele. Então, você vai dar muito dano. Mas você pode trocar o Imperdoável, se você quiser, pelo Concentração, que ele aumenta o dano de todos os feitiços de dano. E pra você conseguir esses atributos aqui, você precisa fazer acampamentos de bandidos. Esses acampamentos, né? Você pode salvar antes de fazer, porque o que vem no baú, dentro do baú, é aleatório. Então, salva antes de você abrir o baú, recarrega e fica pegando o baú até ver o que você precisa de atributo, tá? Os cálculos que eu fiz aqui foi o seguinte. Usando o Imperdoável, né? Usando, por exemplo, Expelliarmus, eu causei 329 de dano. Entretanto, depois que eu dei mais um ataque de Expelliarmus, já com o inimigo amaldiçoado, usando o Imperdoável, eu dei quase um K de dano, 959. Entretanto, né? Se você utilizar o Concentração, eu dei 545 de dano ali no Expelliarmus. E aumentou pra 570 só, quando o inimigo fica amaldiçoado. O que, né? Pode ser assim, os dois podem funcionar normalmente, porque você vai spamar muita magia, né? E conforme você vai spamando essas magias, você vai dando dano geral. Mas, né? Se você for usar ali o Imperdoável, né? Que aumenta o dano em alvos amaldiçoados, você vai ter que ter o talento específico do Expelliarmus. Que é o domínio do Expelliarmus. Porque toda vez que você usar um Expelliarmus, o inimigo vai ficar amaldiçoado. Então, você vai começar batendo o inimigo com o Expelliarmus, depois você vai spamando as magias nele. E você repete o Expelliarmus, spamando as magias. Que você vai aproveitar o máximo de dano, beleza? Então, tem que ter essa daqui e vai ter que ter ali também da sala precisa do nível 22, que é a potência da poção de foco. E aí, meu amigo, você vai spamar ataque à torta e direita. Começa com o Expelliarmus, dá com o frigo de fim do Expelliarmus de novo. Você vai ter infinitos quase, conjuração, quando você estiver utilizando a poção de foco. É muito forte, é divertido de jogar, né? O contra é que você vai ter que estar criando poções de foco. Não é muito difícil fazer poção de foco. Você vai precisar de língua de cava-charco, que você encontra no mapa, que são aqueles bichos que ficam perto de qualquer lago. E mesmo próbios, que são aquelas plantinhas brilhantes. Se você explorar o mapa, provavelmente você vai ter muita delas. E semente de Descuraína Sofia. Isso aqui você vai precisar, essa semente, né? Você vai precisar de um vaso grande e você vai ter que comprar as sementes, tá? A semente você compra nas lojinhas ali em Hogsmeade. Então é bem tranquilo. Você planta, sempre você vai ter seis. Você pode colocar mais mesas ali. Pra você ter sempre poção de foco aí. E spamar isso na alegria de viver. E, né, por último, só pra lembrá-los, é que existe uma forma de você meio que ficar com essa poção eterna. Pode ser algo que não vai funcionar para sempre, mas, né, por enquanto funciona. Que é você utilizar o Lumos. Pois é, se você tá utilizando as magias lá e acabou o número de inimigos, ou tem um inimigo meio longe. Anda até ele utilizando o Lumos. Porque conforme você vai spamando o Lumos, né, o Lumos tem recarga infinita, né, tranquilo de usar. Ele vai ali efetivar na poção. Então você vai continuar recarregando a sua poção da mesmíssima forma. Até você atingir o inimigo, ou até você chegar ali no inimigo que tá mais distância. E assim você vai economizar mais poção ainda, tá? Então esse é um triquezinho que tem, que funciona muito bem. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijinho de abraço. Um beijo de popô. Até a próxima. E tchau! Tchau!